Vamos dar aquela olhadinha lá fora, mais um dia quente, mais um dia que promete. A gente tem imagens fresquinhas da praia, essa é ao vivo aqui da praia do centro. Tem imagens que eu fiz agora há pouco aí, também na meia praia, se o Juninho puder colocar. Essas daí não são ao vivo, eu acabei de fazer, tá? Imagens aí da meia praia, muito bonito, muito quente agora pela manhã. Vale a pena a caminhada, tá? Vale a pena a caminhada, muito bacana agora pela manhã. E tem até navio, né? Tem até navio de cruzeiro agora pela manhã, o pessoal praticando esporte. É muito bonita essa orla de Itapema, hein? Muito bonita essa orla de Itapema. E o pessoal tá chegando, né? O pessoal tá chegando pro carnaval, pro feriado de carnaval, né? Já teve, vamos dizer assim, uma troca da turistada que tava aí, que teve que ir embora, que já ficou no mês de janeiro, né? E agora chega a turma que vai ficar pra esse último suspiro da temporada aí, que é a chegada do carnaval, né? É a chegada do carnaval, é o último suspiro da temporada. Muita gente caminhando no calçadão, muita gente usando a ciclovia, agora pela manhã. E a temperatura já na casa dos 29 graus, meu amigo. 29 graus não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um, tá? Vamos dar uma olhada, então, no alerta da Defesa Civil, que fala desse calorão todo e que fala da possibilidade de termos aí temporais no decorrer do período. Dá uma olhada. Carnaval com formação de frente fria, temporais nesta terça e alívio das temperaturas. Olá, pessoal. Nesta terça, dia 14, a previsão é de temporais em Santa Catarina. Depois de uma manhã ensolarada e bastante quente, a chuva começa no oeste planaltos já no início da tarde. Nas áreas litorâneas e no vale do Itajaí, a chuva ocorre de forma isolada entre meados da tarde e noite. Nos pontos onde a chuva for mais intensa, o risco é alto para alagamentos, enxurradas e danos associados aos ventos fortes. Em caso de temporais, mantenha-se abrigado e não dirija em locais alagados. Na quarta-feira, o dia segue nublado e com chuvas que vêm a qualquer hora do dia. O tempo fechado faz as temperaturas caírem, finalmente dando uma trégua no calor excessivo. Ao longo do carnaval, os modelos indicam possibilidade de chuva, em especial na sexta-feira, com ventos intensos e mar agitado, mas também entre a noite de domingo e o início da semana. Assim, vale lembrar a importância de acompanhar a previsão do tempo nos próximos dias, para que a gente possa aproveitar o carnaval de forma segura. da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Caio Guerra. Defesa Civil, somos todos nós!